Outro acidente registrado na sexta-feira tarde, em Pato Branco, foi na rua Luiz Xavier, no bairro São Cristóvão. Foi uma colisão entre um veículo Voyage e uma motocicleta, conduzida por uma mulher que sofreu ferimentos. Ela foi atendida pelos profissionais do SAMU e conduzida para a UPA. O veículo já havia sido retirado do local.